A E3 2018 está prestes a começar. A gente tá aí há pouco mais de uma semana do evento, é uma das semanas mais cheias do ano aqui no NGP e é claro que a gente não vai ficar de fora daquela cobertura que a gente sempre faz por aqui. Hoje nesse vídeo eu vou falar especificamente das conferências, então pra você já poder aí anotar na sua agenda, marcar no celular pra despertar, logo logo os eventos também vão estar abertos aqui no canal e aí você já vai poder marcar o sininho pra ser notificado e tudo mais e já ir se preparando pra essa que promete ser uma E3 bastante cheia de novidades e é também aí uma das mais cheinhas de conferências dos últimos anos. Essa ação toda começa no sábado dia 9 de junho a partir das 15 horas com a conferência da Electronic Arts. A empresa vem aí de um histórico um pouco bodeado aí com o Star Wars Battlefront 2, mas chega como sempre com grandes franquias. A gente deve ter Anthem, Battlefield V como grandes nomes aí da ação, FIFA 19, Madden e toda a oferta de esportes, além da possibilidade de vermos um novo jogo de Star Wars e também alguns títulos originais e indies, além é claro de algumas surpresas aí que a empresa pode preparar pra gente nessa conferência. No domingo, dia 10 de junho, a partir das 17 horas, a gente começa com a Microsoft, uma das principais conferências dessa feira e também uma das principais, quando a gente fala, é no foco em serviços, mas é claro que os exclusivos também não vão ficar de fora. O Phil Spencer promete uma apresentação bastante diferente e bem interessante, os rumores apontam para um anúncio de Forza Horizon 4 como um dos grandes carros-chefes aí da conferência. Além disso, a gente deve ver novidades sobre Sea of Thieves, novidades sobre State of Decay 2, Ori and the Will of the Wisps, esse jogo tão fantástico que a gente ficou sabendo no ano passado e até agora não ouvimos mais nada a respeito, além da presença confirmada de mais desenvolvedores japoneses no evento e fortes rumores aí sobre novo Gears of War e um novo Halo. No domingo, às 22h30, a gente continua no ar com a conferência da Bethesda. A empresa chega aí com todas as suas franquias igualmente poderosas, capitaneadas por Raid 2, esse anúncio recente aí na empresa e também de um update para The Elder Scrolls Online. Além disso, as expectativas são por um remaster de Fallout 3, uma nova franquia, quem sabe, e o sonho de novos episódios aí de The Elder Scrolls. Depois, às 23h59, a loucuragem toma conta do canal do NGP com a conferência da Devolver, onde a empresa vai anunciar novos jogos ou não, vai anunciar novos recursos ou não. No ano passado, a gente tentou fazer essa cobertura e esse ano estamos aí de volta com a ajuda de Deus para fazer o possível para tentar entender o que a Devolver tem na cabeça neste ano. Na segunda-feira, dia 11, a ação começa às 14h com a Square Enix. A empresa volta à E3 depois de alguns anos sem conferência. E quando a gente fala em Square, a primeiro nome que vem à cabeça é sempre Final Fantasy VII Remake. O jogo não está confirmado para a conferência, mas a gente já sabe pelo menos duas coisas que vão aparecer por lá. Kingdom Hearts 3 e Shadow of the Tomb Raider já são presenças confirmadas. Além disso, há expectativa pelo jogo dos Vingadores, que foi anunciado e nunca mais falou no assunto. Just Cause 4, Life is Strange 2, por que não? E falando em Assassino, às 17h tem conferência da Ubisoft. A empresa também já confirmou algumas das franquias que a gente vai ver aí com novidades no palco. Beyond Good and Evil 2, The Crew 2, The Division 2 e Just Dance 2019 devem dar o tom aí da conferência que também promete algumas surpresas. Será que a gente vai ver Watch Dogs 3? Será que vai ter Assassin's Creed de novo? School and Bonds, o retorno de Sam Fisher em Splinter Cell. Vamos conferir juntinhos a partir das 17h no dia 11 de junho na conferência da Ubisoft. Às 19h a gente tem o PC Gaming Show. Essa conferência aí, entre aspas, que na verdade funciona meio que como um talk show entre desenvolvedores. Aí eles mostram trailers, mostram gameplays, falam sobre novas tecnologias para PC. E a gente vai estar aqui cobrindo, não é uma conferência que agrada tanto assim, mas a gente vai estar presente aqui para ver todas as novidades do PC às 19h, na segunda-feira dia 11. Por fim, às 22h, o dia termina em grande estilo com a conferência da Sony. A empresa já confirmou que vai falar sobre alguns dos seus exclusivos. Death Stranding, Homem-Aranha, The Left of Us, Part 2, Days Gone. E vai deixar os anúncios para as third parties. Por isso a gente espera aqui coisas da From Software, coisas da Rockstar, porque não? Coisas da Capcom, Devil May Cry 5, Resident Evil Remake 2, Shemui 3. Porque não, Final Fantasy 7 Remake será surpresas, como a gente viu nos últimos anos. É essa a expectativa para a conferência da Sony, fechando a segunda-feira de E3. Na terça-feira, dia 12, a feira finalmente abre as portas em Los Angeles, e quem fecha a agenda de conferências é a Nintendo. A empresa não tem uma conferência propriamente dita, mas como sempre vai fazer o seu Nintendo Direct, com vários trailers um atrás do outro. E a gente aqui quer saber sobre Super Smash Bros. Metroid Prime 4. Será que os rumores vão se confirmar? Vamos descobrir na terça-feira, dia 12 de junho, a partir das 13 horas, na conferência, entre aspas, da Nintendo. Então, recapitulando aqui a agenda com um pouco mais de calma, para você não perder nada. A nossa cobertura começa no sábado, dia 9 de junho, a partir das 15 horas, com a conferência da Electronic Arts. No domingo, dia 10 de junho, tem Microsoft às 17 horas, Bethesda às 22h30 e Devolver às 23h59. Segunda-feira, dia 11, a gente começa às 14 horas com a Square, tem Ubisoft às 17 horas, 19 horas tem PC Gaming Show, e o dia termina às 22 horas com a conferência da Sony. Por fim, na terça-feira, dia 12 de junho, tem Nintendo fechando essa parte da nossa cobertura. Além disso, se você quiser ir anotando aí, você já pode fazer isso no dia 7 de junho. A gente faz uma live com todas as expectativas para a feira e a antecipação para o começo da E3. A partir de terça-feira, com a abertura dos portões da E3, a gente faz lives diárias, com notícias, e vamos comentar tudo o que estiver rolando na E3 2018. Além disso, você confere aqui no canal também, resumos das conferências especiais. Se tiver demos legais, a gente faz até gameplay, tudo isso e muito mais naquela cobertura crocante e cremosa que vocês estão acostumados aqui no NGP. Por isso, não se esqueça de deixar o joinha aqui no vídeo, como eu disse, logo menos os eventos estarão abertos aqui no canal para você se programar, consulte a nossa agenda aí, consulte o guia do evento também, que vai ser publicado na semana que vem lá em newgameplus.com.br. E3 2018 é nóis! Eu vou ficando por aqui, eu sou Felipe Demartini do NGP e a gente se vê na E3. Um abraço!